Meu nome é Gabriel, sou proprietário da empresa GFS Soluções para Superfícies Industriais. Sou embaixador da Belinzone. Esse trabalho que vai ser mostrado em vídeo, ele é um trabalho de uma cerâmica acetinada. Foi utilizado o luxo soliante, neocristal, esculpas de Tainix, também foram utilizadas. E também foi utilizado o restaura-lusto. E de final a gente passou na High Speed, beleza? Esse aí foi o processo, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto